Aê, se prepara, que vem aí um DJ de outro nível Didi Vitor, toca aqui é lá Didi Vitor, toca, toca aqui é lá Didi Vitor, toca aqui é lá Didi Vitor, toca, toca aqui é lá O brabo de Campos quer, o baile todo vai dizer O brabo de Campos quer, o baile todo vai dizer É o Didi Vitor, do JP É o Didi Vitor, do JP Criou o ritmo, vou que vou que Cria o beat de sequinha aqui Campos é o mais avançador da potaria Criou o ritmo, vou que vou que Cria o beat de sequinha aqui Campos é o mais avançador da potaria Eu vou perguntar de novo e vocês vão responder O brabo de campos que é, o baile todo vai dizer É o DJ Vitor do JP Finalidade era Fico em casa Mas me falaram que é o bicho E eu brotei só pra ver essa foda Fazendo ele Finalidade era Fico em casa Mas me falaram que é o bicho E eu brotei só pra ver essa foda Fazendo ele Cubo, 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 cub Ela gosta Para na posição Foca a coordenação Controla o coração Vem com a xereca Por cima de mim 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 Vem com a xereca É o novo aquecimento, as maravilhas vem lançando Deslizando, deslizando O DJ que tá tocando e a mulher largando o asso Fica de ponto na via safada, vou te largar o caribaço Cacete, caralho, cacete, caralho Vai rebolando a séria com a menina na minha piroca de cima pra baixo Cacete, caralho, cacete, caralho Vai rebolando a séria com a menina na minha piroca de cima pra baixo Nunca amei ninguém Como tu novinha Tu senta tão bem Em cima da pica Vem sentar novinha Desliza novinha Agacha novinha Em cima da pica Vem sentar novinha Desliza novinha Agacha novinha Em cima da pica Eu vou Pro baile do Vitor A putaria rola Vem tudo JP Te come gostosa Eu sei que você gosta Sentar na piroca Eu vou Pro baile do Vitor A putaria rola Vem tudo JP Te come gostosa Eu sei que você gosta Sentar na piroca Eu vou Vai rebolando a séria com a menina na minha piroca de cima pra baixo Vai rebolando a séria com a menina na minha piroca de cima pra baixo Cacete Caralho Cacete Caralho Vai rebolando a séria com a menina na minha piroca de cima pra baixo Esse é o novo aquecimento Esse é o novo aquecimento As maravilhas vem lançando Deslizando Deslizando O DJ que tá tocando E a mulher largando o aço Fica de quanto na via safada Vou te largar o caribaço Cacete Caralho Cacete Caralho Vai rebolando a séria com a menina na minha piroca de cima pra baixo Cacete Caralho Cacete Caralho Vai rebolando a séria com a menina na minha piroca de cima pra baixo Eu nunca amei ninguém Cacete Como tu Novinha Cacete Tu Cacete 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 Em cima da pica Eu vou Pro baile do Vitor A putaria rola Vitor do JP Te come gostosa Eu sei que você gosta Sentar na piroca Eu vou Pro baile do Vitor A putaria rola Vitor do JP Te come gostosa Eu sei que você gosta Sentar na piroca Eu vou Pro baile do JP Essa vai especialmente Pras meninas delinquentes Que gostas da Gosta de dar a buceta Vai pra trás e vai pra frente Sei que é experiente Sentando Sentando na marreta Tá na cara que tu tá gostando Vitor do JP Sentar no tinteira Tá na cara que tu tá gostando Se deixar ficar no tinteira Vai sentando Vai sentando vai 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 Dá na cara que tu tá gostando Te deixar ficar no xinguê Senta devagarinho Que eu vou botando Tudo com jeitinho Senta devagarinho Que eu vou botando Tudo com jeitinho Caralho Naquele pique Olha tá me falando também com essas negras E você tá falando no carro Olha o desequilíbrio trocando pra tu A hora bateu, a novinha gostou Ai, você é de cacau, acabou Foi na perroga que a laia bolou Ai, você é de cacau, acabou Foi lá então porque ela sentou Ai, você é de cacau, acabou Foi na perroga que a laia bolou Ai, você é de cacau, acabou Foi lá então porque ela sentou Vai sentando, vai sentando, vai sentando Vai, quica na marita Vai sentando, vai Quica na marita Vai sentando, vai sentando Vai, quica na marita Vai sentando, vai Sinta devagarinho, que eu vou matando, tudo com jeitinho Sinta devagarinho, que eu vou matando, tudo com jeitinho Essa vai especialmente pras meninas delinquentes que gostas da Gosta de dar a buceta, vai pra trás e vai pra frente Sei que é experiente, sentando na Sentando na marreta, tá na cara que tu tá gostando Do JP sentar no tindeira, tá na cara que tu tá gostando Se deixar ficar no tindeira, vai sentando vai Vai sentando vai, vai sentando vai Quica na marreta, 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 tá na cara que tu tá gostando Sinta devagarinho, que eu vou botando tudo com jeitinho Sinta devagarinho, que eu vou botando tudo com jeitinho Caralho, naquele pique, olha tá me falando também com essas negras E você tá falando no carro, olha os indivíduos trocando pra tu A onda bateu, a novinha gostou Foi lá em campo que ela sentou, ai, se a educação acabou Foi na perroca que ela revolou, ai, se a educação acabou Foi lá em campo que ela sentou Vai sentando, vai sentando, vai sentando, vai Sinta devagarinho, que eu vou botando tudo com jeitinho Sinta devagarinho, que eu vou botando tudo com jeitinho Porra, que mulher gostosa, tem que ver o que ela faz Quando ela passa na frente da tropa Ela empila o popozão, do jeitinho que o band gosta Vai, joga o rabetão na pistola Vai, joga o rabetão na pistola Eu me recordei da nossa transa Aí, mulher, socorre, socorre pra uma gostosa Esse é o fone de serpito do JP Bagulho do E.D. Falando no seu ouvido, várias besteiras pra agradar Eu adoro quando você senta Tu gosta, não gosta Tu fudendo, me desconcentra E hoje, tu pode se preparar Porque eu tô galudado, doidinho pra te penetrar Eu tô forte, mulher Por cima da vara Eu sei bem que você Vou te dar uma sentada Vai de frente, tu toma rajada De costa, tu toma rajada De quatro, tu toma rajada Sem reclamar, tu toma Pai de frente, tu toma rajada De costa, tu toma rajada Você quer sentar por cima É só me sobrar que eu vou Então trava a carrabeta, vai sentando com o popô Vai travando carrabeta, vai sentando com o popô Vai travando carrabeta, vai sentando com o popô Cubo setal, arrasta, na quadra, ela arrasta Hoje no baile ela tá demais, porra, que mulher gostosa Tem que ver o que ela faz, quando ela passa na frente da tropa Ela empila o popôzão, do jeitinho que o bonde gosta Vai joga o rabetão na pistola Vai joga o rabetão na pistola Eu me recordei da nossa transa Você dizendo que me ama E eu pra decepcionar Falando no seu ouvido, para as besteiras pra agradar Eu adoro quando você senta Tu fudendo me desconcentra E hoje tu pode se preparar Porque eu tô galudão, doidinho pra te penetrar Eu tô foda de mulher, por cima da vara Eu sei bem que você, vou te dar uma sentada Eu de frente tu toma rajada De costa tu toma rajada Eu de quatro tu toma rajada Sem reclamar tu toma foda Eu de frente tu toma rajada De costa tu toma rajada Eu de quatro tu toma rajada Sem reclamar tu toma foda Eu de frente tu toma rajada De costa tu toma rajada Mas de quatro tu toma rajado Sem reclamar tu toma foda Você quer sentar por cima? É só me chamar que eu vou Então trava a carrabeta Vai sentando com o popô Vai travando carrabeta Vai sentando com o popô Vai travando carrabeta Vai sentando com o popô Cubo setão, arrasta Na quadra, ela arrasta 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 Na quadra